Me diz, o que você acha desse aqui? Gostei. É lindo. Estou nervosa. Está tudo bem? Perfeito. Como você gosta. E o Giorgio? Ele foi lá pro fundo. Gostei muito. Quero agradecer por esta oportunidade. E como ficou o seu traje de banho? Julgue você mesmo. Ninguém me toca sem minha permissão. Sou eu que pego o que eu gosto. Nunca esqueça o que eu acabei de dizer. Nunca. Mamãe? Estava procurando você por todo canto. O que houve? Gabriel ficou de chegar cedo ao evento e ainda não chegou. Tchau. 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 Tchau.